Hoje, aqui no Sem Filtro, a gente tem uma pergunta. A moda mudou? Eu acho que a moda mudou. Eu acho que a moda sempre muda. Mas ninguém melhor que ela. A rainha dos achadinhos, meu. Espião de fast fashion, né? Tem bolsa bonita, viu? Tem. Rica de marré. Oi, Gabi. Ninguém que chama de Gabi, né? Ou chama? Não, é rica. Já virou rica. Eu achei que ela chamasse de Ricardo. Já tentei, já tentei. E botei na cabeça das pessoas. É Gabriela? Não, é rica. Então tá bom. É rica. É bom sim. É rica. Profetize. Se tiver que eu fico rica. É rica. Se alguém me perguntar, ela fala que é de rica de Ricardo. É. Olha, as outras tendências sempre estão mudando. Isso é normal, acontece. Agora, você acha que a moda mudou em si? Assim, a maneira como a gente vê as coisas, a maneira como eles vendem. O que você acha disso tudo? É, eu acho assim, que com a globalização, com as redes sociais cada vez mais difundidas e cada dia nasceu uma nova, as pessoas têm mais fome pela moda. Então, uma tendência que antes durava seis meses, né? Que eram as coleções em si. Hoje em dia não dura um mês. Outra tendência, a gente quer mais cada vez mais, né? Tudo é muito efêmero, né? Então, a gente tá usando uma tendência que daqui a um mês, ninguém tá mais usando, né? Às vezes eu acho isso um pouco triste. Eu acho também, eu acho triste. Mas eu acho que o mercado pede isso. A gente tem que ir renovando de tempos em tempos. A gente fica escrava, né? É, escrava, exatamente. E o escrava, esse meio mesmo que virou. E isso vai totalmente contra a sustentabilidade, né? O consumo sustentável, né? Totalmente contra, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo um mundo que pede muito essa questão da sustentabilidade, da preocupação com o meio ambiente, com tudo mais, a gente também tá vivendo esse mundo extremamente consumista. Que pede a renovação das tendências da moda que a gente quer. Tá sempre atual pra se inserir, né? No meio. Ninguém quer tá de fora, né? Ninguém. E é muito desperdício, porque você usa um negócio e depois ele já não tá mais na moda. É tudo muito rápido, né? É muito rápido, né? Você vê antigamente, por exemplo, sei lá, uns 10 anos. A gente usava uma blusa, quantas vezes a gente não repetia a mesma blusa? Tipo, milhões, milhões, milhões. Mas, ó, você pensa que tem muita coisa que eu repito muito. Não, eu repito também. Que dura também, vai, gente. Não pode ser tão radical e dizer que tudo sai de moda. Muitas coisas ficam, mas outras, assim, mais específicas... É, as coisas mais básicas são, lógico. Mas o bom é a gente, assim, lógico, né? Desapegar sempre e tal. Mas guardar sempre um pouquinho ali, porque a moda... Nunca se sabe. E as tendências tão voltando com mais rapidez, assim, né? A cintura alta, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não foi só uma vez, né? Então, tem tendências que tão voltando com muito mais rapidez. O que você acha disso das marcas fazerem as coleções sem gênero, assim, pra homem e pra mulher? Olha, eu acho legal quando essa ideia é feita de uma forma bacana, né? De uma forma que realmente passe essa ideia, mas que também seja usável, né? Porque tem umas coisas... Tem umas coisas são over demais, né? É, tem umas marcas até que deixaram pra lá essa ideia. Porque, assim, o caimento não rolava nem pro homem nem pra mulher. Então, tem que ser uma coisa que seja, né? Exatamente, quando você faz uma coisa só pra dizer que está inserido nessa questão... Né? De ser em gênero, essa coisa toda andrógina... Por fazer, não fica legal, né? Você tem que fazer uma coisa bacana, né? E aquela questão do Sinal By Now, que até rolou um desfile de uma grande marca agora, Fast Fashion aqui no Brasil, que você vê o desfile e você já tem acesso à coleção, você já pode comprar. Eu acho que isso acompanha exatamente essa rapidez do mercado, essa coisa toda, essa velocidade das redes sociais, das tendências. Então, o mercado está pedindo isso, né? Ninguém está mais querendo ver um desfile pra estar adquirindo aquilo daqui, sei lá, quantos meses. Então, as marcas estão se atendo a isso. Mas também acho que tem uma questão, além disso, das grandes marcas, que eles fazem, eles criam tendências, né? E dali, meu, um mês, se você não lançar ainda, as pequenas marcas já copiam... Já estão se apropriando daquilo. É verdade. Aí perdeu o timing, entendeu? Isso, ainda tem isso, exatamente. Eu acho que o grande lance também de vender é isso. Moschino mesmo, quantas marcas, inclusive no Brasil, não copiam moschino. Então... Rapidinho, né? Saiu lá. Se eles não fizerem logo, venderem logo, pronto. Já estão perdendo pra si mesmo, né? É. Exatamente. Ok, muito legal a gente poder comprar o negócio logo depois do desfile. Só que, será que isso não compromete a criatividade do estilista? Porque ele fica pensando tanto em vender... Comercialmente, né? É, exatamente. Eu acredito que comprometa sim. Tem um limite ali, às vezes. Eu acredito que isso realmente vai acontecer, mas é aquela coisa, a marca precisa vender, né? Então, a gente fica com aquela coisa do conceito, da criação... Do conceito, do desfile em si também, né? Do desfile em si. Mas, comercialmente, o conceito não vende tanto, né? O que vende realmente é aquela... E, às vezes, também, a própria coisa que tá na passarela não vai vender no máximo uma peça que tá ali. Ou nem nenhuma. Sim, exato. Às vezes, o desfile não quer dizer que vai vender aquilo, né? É, exatamente. A gente vê ali aquelas modelos que, claro, tem um padrão. Eu não consigo me enxergar naquela roupa, porque eu olho um modelo tão magra carregando uma peça de roupa. Eu falo, gente, não dá. Se nela, não vai rolar. Você não acha isso meio complicado, assim, esse padrão que tem nas passarelas? Ou você acha que é o jeito certo mesmo de se carregar uma roupa é assim? Olha, eu acho que não tem jeito certo ou errado. Eu acho que isso... Pra chegar nesse entendimento, foram muitos anos, né? De tudo, de desfiles e tudo mais. Eu acredito que vende sim, entendeu? Você tá vendo uma roupa ali numa pessoa, por mais que ela esteja ali fora dos padrões das pessoas normais, eu acredito que isso vende sim. Tem muitas marcas que não se preocupam, por exemplo, em fazer o plus size. Só que eu acho que tem que ter o direito de roupa pra todo mundo, entendeu? Daquela moda. A moda é possível pra todo mundo. Mas você, que ama as fast fashions, muitas marcas eu tenho visto que tem até uma sessão plus size, GG. É, eu acho que as fast fashions, elas não tem nada a tudo, né? Hoje em dia, tanto as tendências que antigamente a gente ia nessas lojas de apartamento, a gente não via tanta coisa bacana, assim. Eram coisas mais básicas. Hoje em dia tem tudo. Muita diversidade, né? Muita diversidade. E ao mesmo tempo que a gente tem essa gama de variedades, a gente também tem públicos diferentes. A gente tem setores lá pra plus size, criança, menino, menina, por idades, grávidas, né? Isso é muito legal, tem até grávida. Tem essa preocupação pra moda pra todos, né? Então, o fast fashions é realmente democrático não só na forma do seu preço, mas também de se portar pra atingir todos os públicos. Existe uma crítica, eu vejo, assim, quando eu realmente converso com algumas pessoas, que mesmo o plus size de alguma dessas lojas, assim, ele ainda assim é um plus size que não é tão grande, entendeu? Então, tem ainda aquela plus size que é um pouco, que ainda veste uma numeração maior, né? Uns 52, sei lá. E aí, ela não tem, né? O G, de repente, que lança ali o G, não dá, né? Às vezes, também tem isso. Bom, você sabe que grande parte da democratização da moda veio através dos blogs. Sabe aquele achadinho? Porque fast fashion não tinha absolutamente nada, você não achava. E você veio tudo nessa ascensão do blog. Desde quando você tem seu blog? Seis anos, esse ano. Então, você pegou uma mudança lá toda? Sim, sim. Até de migrar o blog pro Instagram? Pro Instagram, migrar não, né? Agregar, exatamente. Você acha que o blog perdeu o espaço pro Instagram ou não? Eu acho que eles deveriam se complementar, né? Mas, apesar de que não é muito o que a gente vê, hoje em dia, porque também as pessoas terminam não tendo tanto tempo, as blogueiras, no caso, de alimentar, as pessoas, os leitores, de acompanhar. Mas eu acho que com o blog a gente consegue aprimorar muito mais o conteúdo, a gente consegue detalhar uma pesquisa, a gente consegue fazer muito mais coisa do que propriamente dito só com o Instagram. Falta conteúdo no Instagram, né? Às vezes tem toda aquela foto linda, maravilhosa, putz, comprei isso aqui não sei onde, mas o blog você consegue... A informação da moda mesmo, a gente não tem. O Instagram dá pra postar muita coisa, mas no blog dá pra postar muito mais detalhado. Muito mais. Eu acho que, sendo bem sincera, hoje em dia, o blog complementa o Instagram, não ao contrário. Não é mais o Instagram que complementa o blog. Exatamente. No começo não era assim, mas hoje em dia, de fato, é assim. Você faz uma chamadinha no Instagram pra entrar no seu blog. Pra chamar pro blog, exatamente. Quando o assunto interessa, chove lá e acessa. Sendo bem sincera, de novo, são poucas as pessoas que naturalmente entram no blog sem ver nenhuma chamada nem nada. Por, sei lá, entrar por entrar. Mas eu sinto falta, assim, dos blogs de moda como eram antigamente. Eles tinham muito conteúdo, né? Tem alguns que ainda estão, como o seu, o da Tássia, Just Lía, Garotas Estúpidas, enfim. Vários blogs, o Amari também nunca deixou de postar no seu blog. Menos, hoje em dia é um pouco menos, mas ele continua com uma frequência. Eu também, não vou mentir. Antigamente eu postava três posts por dia. Que isso? Então vocês param de reclamar e passem a postar. Eu vivia para o blog. Hoje em dia, assim, é um por dia. E tem dia, né? Que é um, dia se engana. É, assim também. Aí tem um, tem ano também, que é um por ano. Não me engana. E seu canal, por que você não volta com ele? Tá parado. Pois é, pois é. É aquela coisa, eu não, é muita rede social, é muita coisa, eu não consigo lidar. E aí eu viajo, o povo cobra snap, mas aí tá, faço snap, mas cadê o vlog? Então é muita coisa, entendeu? É canal, é snap agora, né? Que também o snap tá bombando, né? Tá. O Instagram, é Facebook também, né? Então é muita coisa. Eu não consigo lidar. Tem que acabar, tem que escolher, tipo, beleza. Quais são os três que eu consigo fazer e vou focar nessa. Mas eu quero voltar, assim, sabe? Eu quero, porque as pessoas cobram muito, né? Quantas fotos, assim, de look que você tira por dia? Olha, hoje, hoje, uma. Eu tô tentando, realmente, assim, trazer o meu Instagram mais pra minha vida real, né? Aquela coisa do lifestyle mesmo. Porque antes eu tinha um Instagram muito comercial. E aí eu comecei a me, assim... Não gostar mais tanto. Não gostar mais tanto, entendeu? Antes eu postava cinco. Muito conteúdo pra pouco dinheiro. Cinco looks por dia no Instagram. Então as pessoas também não querem tanto. Enche o saco também. Então eu tô tentando dar uma diminuída pra, realmente, trazer ele mais pra minha vida real. Usei e postei. Mas ainda tá lá no caminho. Nunca pare com essas dicas, porque todo mundo segue. E volta pro YouTube pra ser nossa amiga aqui de canal. Vota, volta, volta. Deixa aí suas redes pras pessoas te acompanharem. Pronto. O Instagram, é rica de marré. O Snapchat, é o blog, é rica de marré. O Facebook, é gabriela sales. Ai, obrigada. Ai, eu amei. A gente ama você, de verdade. Eu amei, eu amei. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. De dar um like, de comentar, de compartilhar. E continuar acompanhando nossos vídeos todos os dias aqui, às 11 horas da manhã. E às sextas-feiras, o nosso sem filtro. Nossa, tchau. Valeu, beijos.